E aí, galeras e galeros! Até que enfim, mano, chegou minha vingança. Não é uma trollagem, mas é um estilo de vídeo que eu vou gostar muito. Vocês já viram no título já que é irritando as minhas irmãs de TPM. Vocês mulheres sabem, e homens também devem saber também, que mulher, gente, que não tá na TPM, ela fica super mais sensível. A outra! Fica nervosa, qualquer coisinha irrita elas. Não é, Amanda? Deixa em paz. Ela tá de TPM por isso, tá vendo, gente? E aí minhas irmãs, por incrível que pareça, elas entram em TPM juntas. Eu não quero entrar mais detalhes sobre esse assunto, porque eu acho super nojento e não quero explicar muito bem pra vocês. Mas vocês já conhecem isso já, né? E, mano, elas vão ficar muito loucas, porque, tipo assim, se eu for lá pegar uma coxinha de frango do prato de comida delas, elas vão me bater, quase se matar de me bater. E é assim que funciona a TPM, gente. Se vocês não têm uma mulher em casa, vocês não sabem como que é. Claro, deve ser. Vocês já sabem o que eu vou fazer, Lorena? Já, eu ouvi, né? Ah, então se prepara que essas 24 horas vão ser muito longas ainda, hein? Mas antes, mano, se inscreve no canal, já ativa o sininho, compartilha esse vídeo pra todo mundo, pra que eles possam ver minhas irmãs muito bravas. Eu tô gritando nesse vídeo aqui, pra elas poderem escutar. Eu tenho certeza que elas já escutaram. Você é um irmão muito mau. Por que eu sou mau? Você fica judiando das suas irmãs, tadinho, elas não fizeram nada pra você. Não, imagina, não fizeram nada. Só me trollou 475 vezes por dia. Mas isso não é justo nesse coxê. Por que não? Pode irritar a gente com o TV aí muito, que é a pior coisa. Eu sei. Também. E chegou a minha vingança, cara. Essas 24 horas vão ser muito longas pra vocês e vai ser muito divertido pra mim. E pros bananinhas também, porque se vocês gostam de ver eu sendo trollado, vocês também vão amar ver elas sendo irritadas. Então, beleza, mano. Depois de você deixar o seu gostei aí, que vai me ajudar muito. Vamos pro vídeo, vamos começar a irritar elas agora, a partir de agora. Não, vocês verem, vocês verem. Tá vendo, gente? Eu tirei o celular da mão do Anthony, que é uma coisa que ele odeia, e ele não ficou bravo. Bora te dizer que o meu irmão, pra vocês verem a reação dela. Você fica louco, idiota. Agora eu vou lá e jogo na privada. Quanto dinheiro? Por quê? Eu tenho que irritar elas, então é isso que funciona. Olha, quase, hein? Idiota, palhaço. Vai se preparando que vai ser vídeo que eu tô irritando vocês de TPM. Vai ser vídeo que eu tô irritando vocês de TPM. É, não perdoa nada, não perdoa nada. Vai ter que pegar a vassoura aqui, ó, e bater na cabeça sem... Ih, 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 Ih. Tô pulando igual um palhaço, palhaça. Porque palhaço faz coisas palhaças, e eu sou um palhaço, porque a gente tá fazendo coisas palhaças, otária. Eu sou palhaço, sou palhaço, sou palhaço. Mãe. Cadê? Mãe. Ah, cara que... Que horror você, joia. Ah, não. Ai, 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 ai. Mas que raiva, tô com pressa, ficando graça. Chatinho. Eu tenho que irritar, eu tenho que irritar, ai, ai, ai. Não, eu tenho que irritar, é que eu sou de TPM. Você tá de TPM, não tá? Tô, TPM mesmo, tô... Sabia? Tô, 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 tá, alguém. E, tô, tô, tô? É. É doido, só que eu coloquei o tênis, senão eu não rima. Doido em bebenês. Tem bebenês? Tem um dos bebês, o Otá. Tem um pai também, não? Pepe pai é ti, tem pai é ti, porque senão o Pepe não entende. Ah não, Mati! Onde que eu vou? Onde que eu vou? Dá uma parede! Dá uma parede! Como você pode? Para, Mati! Eu preciso sair! Faz uma graça! Voltamos nessa empreitada de irritar minhas irmãs de TPM. Vamos lá mais uma vez. Eu converso com o outro primitinho. Ô, Mati! Nossa! Eu vou quebrar esse topo na sua cara, idiota! Tem onde correr! Ai, tá bom! Ai, ai! Que idiota! Agora você não tem que tomar banho mais, ó! Toma banho só de sábado, agora pode ser... Não, Mizea! Olha! Olha! Meu Deus amém, que fica de dó! É! Já já bota aí! Para, gente! Eu não tô na brincadeira do Semir, tá? Mas é legal ritar, então faz parte! Dobrando roupa, Lorena! Dobrando roupa, Lorena! Dobrando roupa, Lorena! Ô, Lorena! Dobrando roupa, Lorena! Ô, Lorena! Tá dobrando roupa! Que aí, Lorena! Deixa eu cobrir a Lorena com roupa aí, ó! Uhuuu! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ah! Meu Deus! Chegou o chinelo! Tieta! Eu tô me dobrando a roupa! Tieta! Eu sei, por isso que eu pensei... Tieta! 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 Isso ainda é só o começo! Ai, ai! Meu Deus! Achei que era um tênis voador! Ai, mano! Tá aqui na cozinha! Uhuu! É meu! É meu! Uhuu! Uhuu! Tá meu! Hummm! Não tem pranto bom! Para que? Para que meninha! Tieta! Mano! Nunca pegue um frango do meu prato! Ai, ai! Hummm! 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 Vai dar uma dor de barriga isso aí! Vai ficar 3 dias no banheiro toda dor de barriga para ajudar esse pedaço de frango! Boa merda! Ha! Mas foi bom, hein! Hummm! Tem mais? Vai lá então! Vai pegar você! Você vai apunhar! A mandioca! A mandioca! A mandioca! Descobre! A mandioca! Hã! Não, Mãe! Não! Mãe! Mãe! Pai! Mãe! Meu de céu! Vem pra comer, eu tenho um parque, sai daqui! Pegue outro ovo, pega o ovo aí, Helena! Para! Ah, ah, ah! Tava dando pra ovo aí! Tava caindo, vai! Ah, porque o que é? Cabo! Cabo, o linguista! Cabo não, é que o que o linguista tem aqui, hein? Da cozuda! Vou pegar o ovo! Não! 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 Vai! Tá bom já, vai Eu não podia deixar de perder essa Eu tinha que fazer essa Mas Lorena disse que Lorena não existe É muito bom isso Voltei mano E eu tive uma ideia genial Que minha irmã vai pirar mano Ela acabou de fazer chapinha agora E vocês sabem meninas E até meninos também Que quando faz chapinha, se molhar o cabelo Já era, chapinha Tudo aquele processo que você tem que fazer De pegar o cabelo e puxar fiozinho assim Esquentando, vai tudo embora A partir do momento que você jogar água E é isso mesmo mano Eu tenho dinheiro pra minha irmã, pra minha irmã no mercado Comprar qualquer coisa só pra ela sair de casa E eu contar isso pra vocês Daqui a pouco ela tá voltando mano Eu vou pegar essa água e jogar no cabelo dela Eu quero ver a reação dela Que ela vai ficar muito fruta e de cabelo molhado Vai ficar fruta e de cabelo molhado Nossa mano, animais de TPM As meninas vão ficar doidas quando acontece isso Nossa, eu tenho que preparar já um escudo Caso ela queira enfiar uma faca em meu coração Mentira gente, nem tanto Mas é isso, então eu vou esperar ela chegar aqui agora E vou fazer isso com ela, pra encerrar esse vídeo com chave de ouro Gente, a gente vai dar daqui a pouco Gente, minha irmã chegou, tá aqui na cozinha agora Amor Tá muito esquentadinha Minzinha Tive que se esfriar um pouco Eu tive que se esfriar um pouco Minzinha, foi necessário Eu vou molhar aqui ó, nossa Não chega perto de mim, não são de fato Tem que fazer já vir tudo de novo Vai piorar ainda gente, a hora de TPM Isso deve aumentar as emoções dela em 100% É porque a Minzinha tava muito esquentadinha Então eu tive que molhar ela pra ela parar de se esquentar Meu Deus, minha irmã, minha irmã é psicopata Que ódio E agora, fazer chapinha de novo? Vou fazer chapinha da sua língua Não, minha língua não tá crespa Só seu cabelo, só seu cabelo que é crespo Só seu cabelo que é, que é Ficou muito pedido aí ó Aí eu joguei água, tinha um pouquinho de sabão na água também Então deu certo, já lavou, já fez tudo Mas vai perder um filho Eu salvo mal Mas eu até mando você a boa pra você agora Quitando vocês por 24 horas, acabou Acabou de acabar É boa pra vocês, não pra mim Meu Deus, eu já vi a minha irmã Não, mas é ruim pra mim Porque eu queria que esse vídeo durasse a vida inteira Porque é muito legal fazer isso, gente Elas me trola, é bom Na hora que elas me trola, fala assim Ah, pra levantar, como é divertido isso Agora quando eu faço isso Nossa, pra dar pra super bravo Só que eu não ligo, eu acho super engraçado E eu tenho certeza, bananinhas, vocês também vão adorar Então é isso, gente Encerrou esse vídeo aqui agora Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like aí Que eu partilho pra todo mundo E deixa mais ideias de vídeos que eu posso fazer com elas Irritando, trollagem, qualquer tipo de coisa Nos comentários desse vídeo Não esquece de me seguir no Instagram, gente Porque tem muita coisa top lá Que eu posto várias coisas, incríveis lá Que você tem que me acompanhar lá Senão você tá sendo um bananinha Não muito esperto Porque tem que me seguir lá, bananinha O que você faz ali? O que? Vou entrar em outro lugar Como? Porque ele é rolante Paz, que gênio Que gênio Ele é um gênio Calma aí, agora tem elevador no meio Criança, tem uma janela dessa em casa Pra você poder fazer isso também com seus pais E vocês querem uma dica? Toma uma gana Porque é saudável E você não mora mais pra morrer A não ser Que você tenha uma irmã estressada E quando você trola ela de TPM Ela vai e comprou uma arma E faz assim, você ó Aí você morre Tentando fazer um videozinho legal Para a sua família E seus amiguinhos E seus inscritos E tchau Tchau, bananinhas